Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, estamos aqui hoje... Meu microfone tá certo, tá certo Estamos aqui hoje com Point Blank, galera PB Mano, quanto tempo faz que eu não jogo PB, pessoal? De verdade, esse maluco aqui, ó, o Batata já vai tomar na cara, já Já vai desfalcar o time, porque o maluco tá parado, velho Parado, eu vou ter que dar uma segurada aqui, ó Opa! Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus Recua Granadinha, pra ficar esperta Mata, mata Boa, Batata até que... Que isso, mano, já tomei uma ali que eu nem vi de Cris Bom galera, estamos aqui com o PB, mano Faz muito tempo que eu não jogo, galera Eu, mano, eu jogava demais, demais, PB Eu tava pensando aqui É... faz mais de 10 anos que eu não jogo PB, mano Faz mais de 10 anos Porque aqui eu me lembro, eu acho... Ou foi em 2010, nessa época de 2010 aí que eu jogava, não sei Acho que era Ou um pouco antes, sei lá, acho que o jogo é de 2008, né É... mas mano, faz muito tempo que eu não jogo PB Essa é a segunda partida que eu tô jogando aqui, pessoal Porque... Nossa, essa já me tirou metade da vida É... Essa é a segunda partida que eu tô jogando Já joguei uma já aí Criei uma conta nova Eu já nem lembro mais qual era a conta que eu tinha Tem cara ali, tenho certeza Mano, só... Quem que tá aqui? E mano, tamo jogando aí pra ver como que o jogo tá, velho Eu lembro que... Eu tinha parado principalmente por conta de hack, velho Que tinha desanimado pra caramba O jogo tava com muito hack Eu não sei se ainda tá assim, mano Se tá com hack, eu voltei a jogar agora Então, tipo... Pra mim, ainda tô pegando a manha de alguns lugares e tal Tô me jogando aqui destruição Destruição em Luxville, Luxville Mano, jogava demais nesse mapa aqui Demais, velho Nossa, que isso, velho Nossa, isso daí não deu nem tempo de ver, mano Ô, os caras tão foda, hein, meu Eu tô caveirinho ainda, pessoal Que é aquele primeiro nível, né Eu criei conta nova Nossa, mas faz muito tempo, mano Tem aquele mapa também Da estação de trem Muito da hora, mano Só que eu, pra ser sincero Eu prefiro os mapas de destruição, mano Perdemos... Perdemos o jogo, mano Já? Nossa, foi muito rápido essa Bom Vamos aí Começando mais uma Agora aqui em Downtown Mano, eu lembro um pouco do mapa Mas eu não lembro os lugares Que os inimigos estão... Eles aparecem, velho Isso que é... Isso que é osso, mano Isso que é osso Os caras já sabem cada espacinho Pra mirar já Eu não lembro de nada, velho Mas a gente também é polícia Não devia nem estar atacando, né, mano Eu não sei o que eu tô fazendo Tô só seguindo esse maluco aqui, só Mas os caras tão fazendo o jogo já Ai, caramba Bomba foi ativada Poxa, a bomba foi ativada Como assim? Tá lá na outra, né, mano? Eu nem sei onde que fica, mano Ah, pra lá Vai ter alguém aqui Eu tenho certeza, mano Pessoal, vai deixando seu like aí E se inscreve no canal Vídeos novos todos os dias Tamo junto Mano, deixa seu like Pelo calor que tá, velho Pelo calor que tá Porque... Mano, junta essas luzes aqui Essa na minha frente Essas daqui de trás É um calor do caramba Tem que fechar a janela Pra não vir luz lá de fora Onde que o maluco morreu? Opa Que boa Nossa, se bem que Isso aqui é um tanque Que explode, né, mano? Opa Até que eu fui bem Mas o maluco ainda Tirou minha vida, mano Tirou minha vida Tirou um pouco aí Ai Nossa, que isso, mano O maluco me deu só uma só Do outro lado do mapa, velho Não é possível, mano Bora Vamos avançar isso aí São três rounds só, mano Rapidão Vamos ver Comprei essa M4A1, pessoal Já no... Antes do primeiro jogo Eu já comprei ela já Eu jogava muito com ela Então Pra mim já tenho mais facilidade Já conhecia Ah, moleque Nossa, cê é louco Que que é isso? Vai ter mais um Certeza Tá aqui dentro, hein Eu nem sei o que eu tô fazendo Aqui em cima A chance de eu morrer Aqui É É mínima Ai, caralho Mano, tem alguém andando de faca Aqui BOMB HAS BEEN PLANTED Ai, ferrou, hein Nossa Que susto, velho Ó, essa MP7 também é daorinha, mano Ela é pequenininha Dá pra controlar ela bem, mano É daora Cadê o cara? Não dá pra ver a outra câmera, né Vai pra cima, mano Vai pra cima Ah, já não tem mais tempo Se eu não me engano Até 6 segundos Você pode esperar pra desarmar Depois disso já era Já era Tentou ainda fazer o dele Mas também não conseguiu O maluco não deu nem chance, mano Ó, vamos aí, mano A gente tem que empatar esse bagulho, velho Eu vou continuar dando uma camperada ali, ó Naquela ponta ali que a gente tava Aquela hora Eu levei dois, mano Opa Acho que vai vir outro Porque ele andava só com o amiguinho junto Esse cara aí vai morrer Se ele continuar parado desse jeito, mano Ó o cara morrendo Ó o cara morrendo, ó Nossa, mano Eu nem sei como que eu fiz esse kill aí, velho Ave Maria, papai Chama Só aparece, só Nossa E eu também quis demais, né, galera Meu Deus, mano Nossa Ficou bem meu capacete de fora, velho Putz, ficamos 6 barra 3 Mas é isso aí, galera Já deu pra sentir o gostinho aí do PB Espero que vocês tenham gostado Tamo junto, mano Deixa o seu like Se inscreve no canal Dois vídeos novos por dia Se vocês gostarem de PB Me avisa aí que eu trago mais E é nóis Tamo junto Valeu E eu fui E é nóis 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 E aí